galerinha dá para vocês vocês deduzir mais ou menos aí como é que tá né como é que tá aqui por dentro olha aí para vocês verem ó ó como é que o trem tá tudo enferrujado tá vendo um caminho três marchas mas sei não se isso aqui vai ter jeito tá por conta que essa marcha que ela tá tá encavalada tá essa daqui então essa primeira aqui ó então vamos desencavalar elas vamos liberar o câmbio aí ó o câmbio já liberou olha a situação que se encontra isso olha aí o óleo tá que nem graxa com água rapaz do céu mas por que aconteceu isso aqui galerinha isso aqui aconteceu também ó por conta dessa peça que tá com problema dessa peça aqui ó entrou água por aqui ó então acabou que dando entrar pai aqui ó eu vou eu vou dar uma paradinha aqui e vou ver que não vai fazer com isso aqui ó ver se jogar uma água lavar pegar um óleo diesel lavar bem lavado porque infelizmente aqui o negócio aqui tá bem tá bem grosso e as engrenagem parentemente assim ó olhando parece que não tem engrenagem quebrada deixa eu rodar devagar aqui para ver se não consegue ver alguma engrenagem quebrada se clonizado tem mas não existe nenhum e no caso essa marcha aqui ó ó ó e ela vem para cá ela fica encostadinha encostadinha aqui ó para poder desengatar o câmbio ó ó e só que ela não tá querendo desengatar ou é pra cá deixa eu ver certinho aqui é é pra cá tava fazendo errado aí ó travei travar aqui com o pé não dá para travar por conta aqui ó ó mas já rodou livrinho não primeira segunda e peraí tô fazendo errado aqui galerinha ela tem que ficar aqui no meio ó e aqui é a primeira dela a hora que ela bate na primeira e aqui embaixo aqui essa alavanquinha aqui é da ré ó só que não engatou por conta que eu tô com uma mão só mais eu vou parar por aqui ó aí depois nós ver como é que nós faz isso aqui isso aqui para nós se tiver tudo do jeito se tiver com as peças beleza nós dá jeito nele conforme for nós desamontar ele tudinho que pelo que eu tô vendo aqui vou ter que desamontar isso aqui tudinho para nós poder revisar ele aqui ou se não dá uma lavada bem boa às vezes uma lavada bem boa e colocar um óleo bom pode ser que ele fica funcionando certo eu vou eu vou pedir para ele trazer aqui um uma gasolina lavar com óleo diesel com gasolina depois nós lava bem lavado aqui por dentro mete o jatinho na engrenagem dele aqui deixa eu tirar essa água daqui de dentro os ela óleo não existe mais e lá agora deu para nós para nós um pouco melhor a em granagem da ré trabalho aqui ó ela junto com essa da primeira aqui ó ver não ver iá lá lá engatou aqui é que ela tem engatado segunda, ela está engatado segunda, vamos ver, não, deixa eu fazer uma explicação para vocês melhor aqui, porque eu estou me atrapalhando aqui, essa daqui é a primeira e ré só, e essa daqui que é a segunda e terceira, porque esse câmbio aqui é três marchas, beleza, olha como é que pesa, rapaz do céu, também, né, a claca que isso aqui está aqui dentro, mas enfim, vou parar por aqui agora, vou ver o que que nós vai fazer com isso aqui, vou ter que ligar para ele, para ver o que ele quer inventar com isso, se ele vai mexer, se ele não vai mexer, enfim, se ele for mexer, às vezes precisa comprar peça, e às vezes não precisa, às vezes é só uma lavada bem boa nele aqui e resolve o problema, às vezes, às vezes, mas isso é difícil, tá, mas então estou ficando por aqui, se vocês gostou, vai acompanhando aí, que tem, tem bastante vídeo ainda interessante ainda pela frente, estou indo nessa, valeu!